Fala aí pessoal do canal Engenharia na Prática, tudo bem? Pessoal, amanhã nós vamos trazer pra você aqui a modelagem Nós vamos trazer aqui, nós vamos confeccionar um concreto estrutural aqui ó Pela bitoneira, você tá vendo aqui no fundo aqui né? Olha só, bitoneira preparada Nós vamos moldar pra você aqui um concreto estrutural Você acompanhou a nossa série aí, nós vamos fazer todo um detalhamento As proporções, quantidade de água, vamos analisar ali a plasticidade Então amanhã eu trago pra você aqui toda a confecção desse concreto aqui estrutural Beleza pessoal? Um abraço e até amanhã!